A vaca é tratar bem, a vaca comeu bem, ela é tão sadia, ela tudo flui fácil. Ela tem que produzir e tem que ter saúde, senão você não chega a lugar nenhum. A longividade é importantíssima, porque se você tem vacas longivas, você consegue aumentar o rebanho, você consegue selecionar o rebanho melhor. O máximo que a gente faz é cinco crias. Agora hoje a gente já tem vaca até de sete crias, sete, oito crias. Principalmente agora que a gente está querendo aumentar o plantel, tendo vaca de longividade a gente vai conseguir a meta mais rápida. Se ela tiver mais conversão, muito melhor, né? Com o mesmo tanto de alimento você vai conseguir bem mais produção, né? A genética a gente, todo ano a gente vai sempre melhorando, né? Descartando as vacas de húbio inferior. Leite a gente não está achando vaca que dá menos leite não, para descartar, mas vaca do casco pior, sempre a gente vai procurando mais, melhorando a genética, né? Hoje a gente está usando o dano e o roque, né? Tem vários outros touros que funcionam bastante. O perute, para a gente, foi uma grata surpresa. A parte reprodutiva melhorou muito, né? A parte de produção também melhorou muito. Teve vários ganhos, né? O principal foi a diminuição de problemas e o aumento de leite. Cada ano que passa a gente foi sempre crescendo, sabe? Cada ano vai crescendo um pouquinho. Todos os touros a gente ficou muito satisfeitos. Se tem o úber e mais longe de bactéria ajuda bastante. Com a mastite quase não tem problema, com muito menos problema, bem menos problema de casco, né? Se a vaca não andar, ela não vai conseguir no coxa, a parte vai produzir bem menos, né? Se ela não andar bem, né? Hoje não tem nenhuma em tratamento. O segredo do leite é a persistência. Não tem outro segredo, não. Você tem que dar tempo para ir junto ali. Você não pode largar suas vaquinhas e ir para a cidade dever ter cerveja, não. Quanto mais você trabalhar direitinho e cuidar bem dos seus animais, é o segredo, né? Então, vaca, ela produz se tiver bem. Se não tiver, a vaca não produz. E se ela produzir, você está bem. Se ela não produzir, você não está em nada, né? Na verdade. Se ela produzir, você está bem. Se ela produzir, você está bem.